O primeiro que o Rony é um cara sensacional, ele tem uma carisma impressionante. Ele diz muito que é o povo brasileiro, a simplicidade, o trabalho. Então, ele está aqui por méritos, por tudo aquilo que ele fez nesses últimos anos no Palmeiras, por tudo aquilo que ele produziu, sua performance. É um jogador que pode nos ajudar muito, é um jogador que logo quando eu o convoquei eu disse que ele pode ser o externo pelo lado esquerdo, fazer por dentro também como centroavante, como ele tem feito no Palmeiras, fazer o lado direito. E é um jogador que é uma entrega impressionante, que todo mundo gosta e que pode nos ajudar muito. Não só ele, como o Antony, que é um jovem atleta também, que faz aquela função ali, o Veiga. Eu fiquei impressionado com a qualidade de todos esses atletas, vendo de perto nos treinamentos. Alguns deles eu já conhecia, principalmente os atletas que jogaram comigo no Sub-20. E o mais importante é isso, você deixar todo mundo motivado, todo mundo com uma vontade muito grande de vestir a camisa da Seleção Brasileira. Obrigado.